Fala aí rapaziada beleza tudo certo com vocês que fala com vocês é o Homem estamos de volta aqui no Rhyme continua nossa saga aqui achei que despertar o robô zoião lá eu estava tentando acessar aqui mas não dá E aí o que tem um bagulho de observar ali ó e eu quero ver E aí E aí a saúde desculpe o alão e provavelmente é com a gente não os pais deles alguém morreu o pai eu a mãe dele e aqui morreu e aí ele ficou sozinho E aí é só ver se tem alguma coisa para cá né a mais E aí é aqui que eu vou despertar o robô zoião Beleza Calma aí o cachorrinho raposa Deixa eu dar uma geral aqui no bagulho mano a raposa aí tá muito acelerada Relaxa e quebrar os barris aqui velho Essa regra é a regra clara do jogo quando você vê um barril quebre uma caixa quebre Eu tô vendo que eu vou ter que passar por ali Beleza Nossa tem uma... Nossa foi isso Eu vou mergulhar aqui Ah mas não tem nada, né? Ah, eu vou morrer Não tem nada Olha, ali tem uns bagulho ali ó, vou ter que provavelmente liberar algum robôzão para destruir aquilo ali Eu já entrei aqui ó, com a raposa cachorro Eu já entrei aqui ó, com a raposa cachorro Vamos lá Vamos lá Vamos lá para mais um puzzle Eita Eu vim para outro lugar Ah, eu paro tipo no segundo andar aqui Tá Agora nós temos que entender, né? Ah, preciso entender o que é para fazer aqui que eu não sei Ah, preciso? Eu vou para outro andar Acho que é isso, eu preciso subir Acho que é isso, eu preciso subir Agora o bicho vindo Tá de bicho E agora? Beleza, agora eu posso ir lá embaixo Ah, tem um robô ali ó Beleza, o bicho sai lá embaixo Acho que é isso que eu tenho que fazer Acho que é isso que eu tenho que fazer Mas primeiro, deixa eu abrir aqui ó Essa portinha aqui Ah, uma chavinha Agora eu precisava ir naquele lugar ali né Como, não sei Vamos descer? Onde que sobe? É tipo um elevador Tipo um elevador Ah, tem um monte de barra que eu não posso ir Vou pegar um elevador Vou pegar uma bola aqui para poder abrir ali Mas como não tem nenhum O bagulho liberado Tem um peixinho ali ó Não é nada aqui Então é só liberar aqui Show Só dar um grito ali na coruja Que vai ativar a cabeça do robô Eita, burro Não Agora energizou o robô Ah, agora energizou o robô Ah, agora energizou o robô Eita, a árvore Vou até colocar em cima de uma pedra, não era? Será que estava? Vai ter que ser aqui, não sei, vamos ver... Beleza, o que é aquilo ali eu não sei... A gente vai precisar de alguma coisa, então... Vamos aguardar... Ih, rapaz... Bom, então eu preciso primeiro liberar o bagulho do peixe lá... Deixa eu ver o negócio... Isso aí! Estou muito inteligente... Vou levar essa bola aqui até não sei aonde... Caraca, muito interessante essa fase, na moral... Está só por ali que dá, porque não dá para subir... O primeiro é colocar aqui, né? Ou aqui, deixa eu ver... Ah, tá... Tem que colocar em cima desse bagulho ali... Vou levar essa teletransporta para lá... Deixa eu ver... Tem alguma coisa para cá... Deixa eu dar uma explorada para cá... Tem alguma coisa aqui... Acho que não... Não tem nada não... Deixa eu descer aqui... Ai! Nossa, caí de bunda ainda... Eu já vou colocar isso aqui, né? É só dar uma gritando, né? É só dar uma gritando... 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 Beleza, agora o que é que a gente faz, amiguinho? Tem que te levar? Acho que eu tenho que levar ele, né? Essas portas aqui, velho, parece que elas vão abrir, peraí, amiguinho, consegue abrir essa porta aqui? Cadê? 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 Cadê aqui? Amu? Eu tenho que gritar isso... Que massa, eu tenho que levar a cabeça até lá embaixo... Vai dar trabalho, hein? Eita! Calma aí, Robozits... A gente libera aqui e a gente vai colocar a perna em você... Talvez eu tivesse que ter feito outra coisa antes, hein? Vamos ver... Esse bagulho aqui... Aqui é o elevador, né? O que eu faço agora? Vamos ver o que eu vou fazer aqui, não... Será que eu fiz merda? Eu não sei... Tá vendo? Parece que ele ia ficar com um corpo... Eu não gravei... Eu acho que eu tenho que ir para outro lugar... Fazer essa perna andar... Vamos pegar o elevador ali... Porque eu acho que eu tenho que subir... Tá vendo? Tem uma estrutura lá em cima... Vamos lá... Acho que é isso... Tá... Eu preciso colocar alguma coisa aqui... Fique 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 Eu consigo trazer alguma coisa para abrir isso aqui? Não, eu quero ver essa porta aqui moleque, não vamos embora não Eita moleque toda hora com essa bunda, eu quero abrir aquilo ali Conseguiu subir nele? Eu quero ir lá em cima com esse bagulho aqui Eu quero ir lá em cima com esse bagulho aqui Acho que eu tenho que atrair ele para cá Vamos ver, vamos tentar Acho que é isso, a única solução que eu vejo é atrair ele Isso Isso Agora que ele saiu dali eu vou ter que cair aqui Eu vou levar a bola, né? É difícil É difícil Eu vou ter que largar a bola Espera aí Espera aí Espera aí Ah, isso aqui tem muito cara de que vai ter alguma coisa aqui Não tem? Só que não tem cara de que eu consiga subir depois, tá vendo? Tá vendo? Não parece que dá para subir aqui não Foi de volta Tá vendo? Eu não tenho Se eu cair aqui eu não consigo subir depois Então vamos embora Merda hein Eu posso passar por aqui Ah, eu posso passar por aqui Eu tenho que abrir a porta para ele Tá bom Tem muito porta fechada aqui, deve ter muito segredo aqui, eu não sei como é que eu faço para abrir O like Está dando todo um trocho Olha aí Deixa eu explorar aqui o diabo ruim Não Não Sobe aqui O que tem aqui? O que tem aqui? Tem um alvo de areia aqui, ó Isso aqui deve dar algum troféu Porque toda vez que eu chego perto de um desses bichos eu salvo Já repararam? Reparei O próximo que te encontrar O bicho já foi com tudo ali, já Não Eu não queria muito ver o que tem aqui nesse portão Ah Tem relíquia ali Acabei de ver, vou voltar lá Vocês viram? Vou voltar porque tem relíquia Se eu conseguir voltar Se eu conseguir voltar, né? Acabei de perceber que tem uma relíquia ali Tá maluco Eu vou perder? Tá meio na cara que ia ter alguma coisa ali Mas como é que eu subo ali depois de volta? Eu não sei Mas vou dar um jeito Se tem relíquia ali embaixo É porque dá para subir Eu nem sabia, tá aqui, ó Peguei Olha Ó Tá vendo? A gente perdeu uma par de relíquia então, hein galera Caramba A gente perdeu uma par de relíquia, hein? Desculpe Olha a nossa Eu vou fazer uma par de relíquia Geralmente elas estão vindo todas na ordem Eu vou tentar encontrar uma relíquia aqui Qualquer coisa depois eu faço em live O que vocês acham aí? Caraca, vai dar 30 minutos Galera, é o seguinte Já tá dando 30 minutos Eu vou finalizar o vídeo por aqui Para não ficar muito longe E eu volto com vocês no próximo Beleza? Valeu Um beijo Eu fui Tchau